A equipa vendeu muito cara a derrota ao Futebol Clube do Porto. Sim, foi, antes de mais, boa noite. Boa noite. Foi um jogo difícil, como todos esperávamos, né? Entramos praticamente a perder. Depois ficámos com um jogador a menos, muito cedo, né? Para uma situação destas, contra um madrassário destes, em casa deles. Foi um jogo muito disputado, dentro daquilo que foi possível. Perdemos praticamente no último desespero do jogo. Foi um jogo interessante para nós se valorizarmos, para aproveitar também, mostrar aquilo que temos dentro do plantel. E pronto, agora resta concentrar-se no campeonato, que é o nosso principal objetivo. Encarar bem a semana, passar esse Natal como devemos passar e pronto, voltar ao nosso trabalho. Igor, hoje, com uma noite que já sabia que ia ser de um trabalho, mas a mostrar aquela qualidade que já lhe conhecemos há muitos anos. Sim, muito obrigado, muito obrigado. Pronto, é trabalho. Como sempre disse, sou mais um, sou um dos mais experientes do grupo, se não me engano, mais experientes. Estou aqui para tentar ajudar essa gente mais jovem e tantas experiências também, para progredirmos na frente, para termos mais qualidade e fazer melhores jogos possíveis e temporada possíveis. Desfrontar um clube que já foi seu no passado, há um sentimento especial? Sim, é sempre especial. Sim, é sempre especial.